Hello my friends, how are you today? Fala galerinha do primeiro ano da escola Rosalina, como é que vocês estão? Espero que todos estejam super fine, super bem aí na sua house. Galera corre lá, pega o seu English Book, seu livro de inglês e fala ao meio, vem comigo que a nossa English Class está começando. Depois de pegar o seu livro de inglês, abram seus livros na página 86. Na página 86, nós temos um novo exercício. E o número 1.3 está escrito. How many? Quantos? Write the numbers. Escreva os números. Então você vai ter que escrever os números de acordo com a quantidade de pets que existe naquela picture, naquela figura, naquela imagem. Então, teacher, a gente está aprendendo, quem lembra? Sobre os pets, os animais domésticos, animais que a gente pode ter na nossa casa. E são eles. Cats, repete comigo, cats, que são os gatos, né? Então a gente vai ter que ver ali na imagem. Quantos cats tem naquela imagem do menino ali? Quantos? Vamos contar lá quantos pets, quantos cats tem, né? Quantos gatos? Então você vai contar quantos gatinhos tem e vai colocar o número. Eu vou dar a primeira resposta para vocês. Vamos contar quantos cats tem. Nós temos três gatos nesta imagem. Próximo. Parrots. Os parrots são like a bird, são como pássaros, né? Que são os papagaios. Então você vai ter que ver quantos parrots, se tem um parrot, se tem dois parrots, three parrots. Você vai ver quantos parrots tem naquela imagem e vai colocar o number, o número. Próximo. Fish. O que é o fish, teacher? O fish é o peixinho. Então você vai contar quantos peixes tem. How many fishes do you have? Quantos peixes você tem? Quantos peixes tem naquela imagem? Vamos olhar. Será que tem um? Será que tem dois? Just one? Two fish. E dogs? O que é dogs, teacher? Dogs são os cachorros. Os dogs. How many dogs do you have? Quantos cachorros você tem? Então você vai precisar contar quantos dogs tem naquela imagem e colocar o number. O número de acordo com a quantidade de dogs. E a nossa última opção desse exercício é birds. Birds. Os birds são os pássaros. Então você vai contar quantos passarinhos tem ali. How many birds can you see? Quantos pássaros você pode ver? How many birds can you see this pig tree? Quantos pássaros você pode ver nessa figura? Então olhou quantos pássaros tem, será que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6? Conta quantos pássaros tem e coloca o number de acordo com a picture. Ok galerinha, atividade dessa semana, page number 86, página número 86 sobre os pets, os animais domésticos. Espero que vocês tenham entendido como realizar essa tarefa. E se ficou com dúvida, manda uma mensagem para o teacher lá no grupo da prof. Teacher, I don't understand. Professor, eu não entendi. E o teacher vai lá e dá um help para vocês. Ok? Galera, have a nice day. Tenha um ótimo dia. Have a nice week. Uma excelente semana aí. See you soon. A gente se vê na próxima aula. Bye bye. Bye bye.